Embaixador e Matheus e Cauã Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Ou fica ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O pouca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um baluco na noite Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um baluco na noite Menos três baluco na noite Menos um 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 baluco na noite